E uma médica de Limeira foi presa hoje durante uma operação do Ministério Público do Distrito Federal que teve apoio da Polícia Civil. A médica teria desacatado e agredido os policiais. A ação faz parte de um trabalho de investigação que apura a suspeita de desvio de milhões de reais na contratação de serviços de UTI para unidades de hospitais e UPAs em Brasília. Eu falo ao vivo com o Pedro Torres que tem todas as informações. Pedro, boa noite para você. O esquema começou justamente na primeira onda da pandemia, né? Segundo a polícia. É, Marcela, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Segundo o Ministério Público, esse esquema atuava bem no ápice da pandemia no ano passado. E o lamentável que ainda segundo o MP, essas irregularidades, essas ilegalidades são responsáveis diretamente por mortes por Covid-19 em vários hospitais do Distrito Federal. Então essa médica de Limeira, chamada Cíntia Cristina Telles, foi alvo da operação do Ministério Público que apura a existência de um esquema criminoso no Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, que é um órgão financiado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Na manhã de hoje a médica foi presa bem aqui onde nós estamos, olha só, nesse imóvel que é a casa dela, que fica no bairro Jardim Mercedes, ela estava aqui nesse imóvel com o marido dela e ela foi presa por desacato, desobediência, resistência e lesão corporal. Os policiais foram cumprir o mandado de busca e apreensão aqui nesse endereço, mas segundo o boletim de ocorrência houve resistência dela, que impediu a entrada dos policiais num dos cômodos, desacatou as autoridades, agrediu com tapas a delegada presente na ação. A médica foi algemada, encaminhada para a sede da divisão de capturas na capital paulista, onde está presa. Na casa deles foram apreendidos dois computadores e um celular. Segundo o Ministério Público, a investigação revelou um esquema que resultou no desvio de milhões de reais em dois contratos destinados ao fornecimento emergencial de leitos de UTIs entre o período de março e outubro de 2020. Além do superfaturamento, as investigações também apontaram que as empresas não forneceram os insumos e medicamentos, além da mão de obra em quantidade e em qualidade que eram exigidos. O MP não explicou qual era a relação dessa médica com o esquema aqui de Limeira e no total foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão. Além do Distrito Federal e aqui em São Paulo e em outros estados brasileiros, Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Tocantins. O marido dela, que é advogado dessa médica, o Breno Lima Bandeira, afirmou que partiu deles as denúncias ao Ministério Público e ao próprio governo do Distrito Federal. Ele explicou que a organização social que eles comandavam prestou serviço sim ao governo do Distrito Federal por cerca de 45 dias, mas sofreu perseguições e por isso deixaram de prestar o serviço e até hoje não receberam pagamento. Ele disse ainda que não tem nenhum vínculo com as empresas, alvo da operação. O advogado disse que eles estão à disposição da Justiça. Sobre a prisão da esposa, ele considerou uma medida extrema, disse que os policiais arrombaram a porta, demoraram para se identificar, demoraram para apresentar o mandado de prisão e nervosa com tudo isso e com o objetivo de proteger os familiares, ela acabou tendo uma agressão com essa policial civil. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações desse caso, Marcela. Qualquer coisa eu só chamar. Pedro, obrigada por todos os detalhes, viu? Boa noite.